Música Os produtores do Distrito Federal tem pouco espaço para plantar, mas conseguem resultados extraordinários graças à tecnologia. E uma feira na região mostra que as técnicas que aumentam a produção estão ao alcance dos agricultores familiares e com métodos sustentáveis. Valdemar produz soja, feijão e milho na área rural de Brasília. Mas nos últimos anos, o trigo tem roubado a cena na região pela alta produtividade. Ele é processado em uma cooperativa e usado em indústrias e padarias do Distrito Federal. O trigo é plantado a partir de maio agora, abril maio. Como é uma cultura de clima mais frio e nessa época não chove, então produtores que têm um sistema de irrigação têm essa opção de plantar a cultura do trigo. Não é só o trigo que se destaca na região. A soja, o milho e o sorgo também têm alta produtividade. Mais de 5 mil quilos de grãos são produzidos por hectare. Esse número é 40% maior do que a média nacional e equivalente à de países desenvolvidos. A zona rural do DF ocupa 70% do território. Com o entorno, é considerada a região agrícola mais tecnificada do país. possui o maior espaço irrigado da América Latina, com mais de 200 mil hectares. Para a safra 2013-2014, a Companhia Nacional de Abastecimento aponta para aumento de 20% no montante de grãos produzidos. O clima bem definido ajuda. São seis meses de chuva e outros seis de seca. Hoje nós temos aqui na região passíveis de serem plantadas 32 culturas de importância econômica, que têm o máximo de produtividade, com a melhor qualidade possível, que a genética lhe permite, em função dessas características. Esta feira acontece todos os anos no Distrito Federal. Em cinco dias, são esperadas 80 mil pessoas e 700 milhões de reais em volume de negócios. Um dos destaques é o Espaço da Agricultura Familiar, onde pequenos produtores conhecem tecnologias e métodos de cultivo de baixo custo. Além dessas visitações, ocorrem cursos, ocorrem oficinas técnicas, né? Por exemplo, curso de piscicultura, seminário sobre produção animal, produção orgânica animal. Tem várias capacitações que ocorrem também durante esse período. Hoje nós temos também várias linhas de crédito com juros baixíssimos e que com 10 mil reais ele consegue já implantar um sistema desse facilmente. O secretário de Agricultura do Equador diz que veio aprender com o modelo brasileiro, que segundo ele é mais avançado. Mais de 85 mil idosos sofreram fraturas no ano passado em todo o Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse número vem aumentando também por causa do maior envelhecimento da população. Por isso, é cada vez mais importante prevenir. Dona Delfina sofreu três quedas nos últimos anos. Por sorte, não teve nenhum ferimento grave. Mas, com medo de cair de novo, ela está tomando mais cuidado. A gente fica com medo, fica com aquela trama na cabeça, não dá não. Pode se machucar e aí é pior, né? Histórias como a dela são cada vez mais comuns. Segundo o Ministério da Saúde, o número de fraturas em idosos aumentou 27% no Brasil entre 2008 e 2013, chegando a quase 86 mil casos no ano passado. O envelhecimento da população brasileira traz à tona o risco que as quedas representam para a terceira idade. O tempo parado necessário para se recuperar um osso quebrado acaba atrofiando músculos e trazendo outras complicações. Então, o que você tem que fazer? Uma consulta médica adequada, encaminhar esse paciente para uma atividade física, supervisionada e com o objetivo de prevenção de quedas. Este hospital estadual, na zona leste de São Paulo, percebeu o aumento dos casos e começou projetos de prevenção a quedas na terceira idade. Os participantes realizam exercícios para melhorar a força muscular e o equilíbrio. Os coordenadores destacam a importância da manutenção do ritmo de atividades. Esses idosos sempre são encaminhados para a atividade física. Não adianta ele fazer o programa de prevenção durante algum tempo e depois parar. Agora são 7h28 no horário de Brasília e o NT Vale fica por aqui. Agora você acompanha o Conexão. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.